Eu vim aqui, Senhor meu e Deus meu, estou entrando em tua presença, num momento de orações, petições e agradecimento em nome do Senhor Jesus. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou que passasse para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, Mestre, seguitei para onde quer que vá. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus corvins, as árvores dos céus ninham, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro do discípulo lhe disse, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu Pai, replicou-lhe Jesus. Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. O que Jesus quis dizer com isso, é que o morto físico é a tendência enterrar os mortos espirituais. Se tu não é corveiro, mas Jesus te chama para ser o seu discípulo, segue porque é oportunidade única. Então, tendo jovem, perguntou, Mestre, o que é que eu faço para seguir e ganhar o reino dos céus? Jesus disse, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado que me falta ainda. Diz-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens. Dá aos pobres e terá o reino do céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se e disse, por ser dono de muitas propriedades. Meus irmãos, aqui nós vamos entrar no Novo e no Velho Testamento. No Velho Testamento, o Senhor Deus deu a graça para os seus apóstolos, para os seus profetas. E lá, em segundo reis, de um em diante, Eliseu, curou Naman, quando Naman, muito aflito pelas suas lepras, Ele, na conquista do mundo, por ser um homem sanguinário, muito rico, mas era leproso. E numa de suas conquistas, pela dança, para o mundo inteiro na época, Ele recolheu para si uma criada que servia a Ele e a Sua Senhora. E a criada disse, Minha Senhora, se o meu Senhor for na terra do profeta Eliseu, Ele certamente o curará. A sua mulher foi saber a Naman e Ele seguiu e foi procurar a sua conquista, que ele era um homem de conquista, que ele era um homem de conquista, e ele queria a sua cura. E Naman, quando chegou na terra do profeta, ele bateu na sua porta, mas quem o atendeu foi um dos seus servos. Aí ele disse, eu quero falar com o profeta Eliseu. O servo do profeta foi e disse, mestre, tem um homem leproso querendo falar. E Eliseu disse, o que ele quer? O servo respondeu, ele quer a sua cura. E Eliseu disse, vai e diz a ele, que mergulhe no rio Jordão sete vezes com sua arte. E Naman, por seu nome de conquista, ele desceceu e disse, eu pensei que o profeta viria, colocaria a mão no meu sedimento e a lepra seria curada. Mas, ele olhou em redor, e junto com a sua comitiva, estava seu filho. E um daqueles seus filhos disse, pai, será que o profeta pediu algo que o senhor não possa fazer? Muito fácil, meu pai, mergulha sete vezes com sua arte na água do rio Jordão e tu serás curado. Naquele momento, Deus, com a sua benevolência, usou o filho de Naman, que era homem sanguinário, Mas, na sua raiz, ele tinha um discípulo de Deus. E Naman foi, e mergulhou sete vezes com sua arte, e sua pele saiu igual a de uma criança. E seguindo, para o novo testamento, Pedro e os demais apóstolos, nas imposições de mãos, ele curava muitos, e muitos recebia o Espírito Santo. E tinha um mágico chamado Simão, que vendo aquilo, ficou impressionado, e disse, Pedro, o que é que eu faço para tu me dar esses milagres que vêm de Deus? Deus, tu queres muito dinheiro, e Pedro disse, os milagres de Deus, ele não está à disposição de dinheiro, de cobiça, de riqueza, arreda-te daqui, porque tu tem parte com Satanás. E nós, irmãos, vindo para o dia de hoje, com os nossos pregadores, que são da prosperidade, que acumularam riqueza, que se juntar, todos eles, pagará a dívida da Lava Jato, a dívida com a Petrobras, e ainda lhe sobrará dinheiro, e esses ficarão ainda ricos. Aí eu pergunto, meus irmãos, se Jesus chegar e disser a um desses pregadores, vende tudo o que tem e segue-me, será que eles vão seguir a Jesus? Essa pergunta eu deixo com vocês. Meus irmãos, nós, nos últimos tempos, e no presente momento, ouvimos muitas aberrações, às vezes por ignorância, e às vezes aqueles que dizem aberrações são sabedores. Quando, meus irmãos, Caio Fúnio foi campeão pela vitória da Bahia, e ele deu uma declaração em rede nacional, que ele já podia morrer, porque foi campeão pela vitória da Bahia. Irmão, quando Deus traz a vitória, é uma vitória atrás da outra, e não precisa que aquele que foi campeão, ou aquele que queira ser, ele diga para a fêmea, porque isso é tentação, é abominação perante a Deus. E não deu outra coisa, a não ser que Caio Júnior, quando comandava o Chapecoense, quando não voou para disputar uma partida internacional, o avião caiu e mataram 71, e Caio Júnior foi incluído entre eles. Irmãos, a partir desse momento, que você vê esse vídeo, esse discípulo de Jesus, servo de Deus, dando esse depoimento àquele que já foi campeão, e disser, eu já posso morrer, não viaje com ele, porque certamente, tu não terás boas coisas na tua vida. Aí nós temos ainda, irmão, Filipão, um grande campeão, comandou a seleção do Brasil, em 2014, e entrevista à rede nacional, o repórter perguntou, Filipão, e aí, estás firme? Ele disse, tu, eu estou com Nossa Senhora Carnaval. Ele esqueceu de Deus, e no campeonato, ele levou 7x1 da Alemanha, e esse 7x1, não é impossível nós tirarmos, mas vai custar, até quando todos, jogadores da seleção, o treinador atual, se conscientizar, que nós devemos, colocar, Deus, em primeiro lugar. Nós temos outro aqui, irmão, chamado, Levi, no programa, do Galvão Bueno, bem amigos, Galvão lhe perguntou, Levi, e com essa bacana evangélica, como é que você lhe dá, quando ele se reúne? Ele disse, eu não acredito muito, eu só acredito em trabalho. logo em seguida, a presidência do Santos, queria demiti-lo, mas foi a bancada evangélica, que foi lá, e abraçou ele, e ele não foi demitido, mas logo em seguida, ele tomou, de dois azeres do São Paulo, e a sua demissão, não poderia ser, mas é traída, e ele até hoje, até o presente momento, está desempregado. Irmãos, coloquem acima de tudo, Deus em primeiro lugar, porque ele é maravilhoso, quando ele te dá vitória, ele dá uma, dá duas, dá dez, dá cem, e você, será, grande profeta, de Deus, grande apóstolo, do Senhor Jesus. não desista irmão, porque Deus é maravilhoso, nós temos ultimamente, também, observado, Eduardo Costa, que ele sai dos seus shows, com trinta mil, quarenta mil, e ele deu uma entrevista, para ele, recorde, dizendo, que ficava triste, porque, no terminal do show, ele ia para o hotel, sozinho, e não tinha, com quem falar, Eduardo, se você, leva, trinta, quarenta, cinquenta mil, no seu show, profano, se você, se converter, ao reino, de Deus, assim que você, vê esse vídeo, você levará, cinquenta, setenta, oitenta, cem mil, e quando sair do show, você sai, glorificado, possa, uma paz, e resplandecer-te, porque Jesus, vai resplandecer, na sua face, na sua vida, e a primeira alma, que você vai ganhar, vai ser Leonardo, e ele não vai dizer, Eduardo, vamos tomar, aquela, birita, vamos tomar, aquele vinho, aquela cachaçinha, porque tudo isso, é abominável, aos olhos do senhor, e ele vai se juntar, com você, e naquele momento, ele vai dizer, Eduardo, estar com Deus, é bom, eu tenho muitos filhos, e agora, eu vou ser, um sacerdote divino, e vou cuidar, da minha família, e deixar, os rabos de saia, para trás, vou procurar, uma mulher, que seja, dona do molar, e seja, compatível, comigo, porque agora, eu vou ser, um homem de Deus, e nesse momento, senhores, não custa nada, vocês, que tem muito, tem muito dinheiro, tem muitas terras, muitos apartamentos, não é, que eu queira, ser, benevolente demais, com os pobres, e dizer, que você venda tudo, e Deus pobre, mas se dedique, sua vida a Deus, que do jeito, que ele glorificou, você até agora, ele me glorificará, muito mais, porque Deus, é glorioso, lembra-te de, de Jó, quando Jó, estava, na sua terra, sossegado, veio Satanás, rodeando a terra, e Deus disse, Satanás, o que é que tu faz, rodeando a terra, ele disse, eu estou caminhando, mestre, e Deus disse, viste Jó, ali é um homem digno, e temente a Deus, ele disse, toca nele, na riqueza, que ele tem, e na pele, para ver, se ele não, placema contra ti, e Jó, nada disso fez, pelo contrário, quem fez isso, foi quem estava do seu lado, naquele momento, a mulher de Jó, foi semelhante a Jezabel, quando disse, Jó, para que ser um homem íntegro, Jó, amaldiçoa, esse teu Deus, blasfema contra esse teu Deus, e morre, mas Jó era um homem justo, um homem correto, que andava nos caminhos, nas feridas de Deus, ele disse, mulher, se Deus traz o bem, por que não o mal, naquele momento, o profeta divino, estava dizendo, a todo mundo, a todo o universo, que Deus é amor, mas é justiça também, e tudo que Jó perdeu, foi restituído, riqueza, filhos, e a sua mulher, também foi restaurada, irmão, Deus é maravilhoso, Deus ele diz, e ele sempre dirá, que ele é o caminho, é a verdade e a vida, ele diz, eu sou a porta, se entrares por mim, serás salvo, entrarás, e sairás, e encontrarás Jesus, porque o ladrão, só vem para matar, roubar, ou vai destruir, eu sou a mineira, e meu pai, agricultor, pois, pois, o ramos, e aquele, que der muito fruto, será limpo, e dará muito mais, porém, aquele, que não der fruto, será cortado, e jogado, para ser queimado, irmão, Jesus, Deus, o Espírito Santo, é maravilhoso, não queira saber, irmão, eu, aos meus 63 anos de idade, os melhores momentos, da minha vida, está sendo, falar com Deus, com o Senhor Jesus, e com o Espírito Santo, amém, Deus, é maravilhoso, irmão, eu agradeço, com um beijo no coração, do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, glória a Deus, aleluia, amém.